O rei da glória é o Senhor, o importante, o rei da glória é o Senhor, o importante. O rei da glória é o Senhor, o importante, o rei da glória é o Senhor, o importante, o rei da glória é o Senhor, o importante, o rei da glória é o Senhor, o importante, o rei da glória é o Senhor, o importante, 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 o importante Seja o vosso nome, seja o vosso peito, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Seja o vosso nome, 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 Amém. 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 Vamos pedir a bênção cantando este hino à Nossa Senhora. Dá-nos a bênção, Nossa Senhora das Cadeiras. Dá-nos a bênção, Nossa Senhora das Luzes. O Senhor esteja convosco. Convido o Padre Ivan, o Padre André, para que juntos possamos dar a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora das Luzes, que traz o Menino Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor sempre, sempre vos acompanha. Amém. 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 Obrigado Mãe Morena, Senhora Concebida. Em seu milagre, em suas casas, já são meus filhos e perdidas. Em seus filhos e em suas casas, já são meus filhos e perdidas. Em seu milagre, em suas casas, já são meus filhos e perdidas. Em suas casas, já são meus filhos e perdidas. Em suas casas, já são meus filhos e perdidas. Em suas casas, já são meus filhos e perdidas.